Caso Itávele, após seis meses de espera, um laudo do ML confirmou que o corpo carbonizado encontrado às margens da rodovia José Fregonesi no final do ano passado era do garoto Itávele Lozano. Segundo os familiares, o enterro deve acontecer ainda neste final de semana. Acusados de ter cometido o crime, a mãe, o padrasto e outras três pessoas, inclusive uma adolescente, continuam detidos.